Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais vídeos do canal, e desta vez eu estou aí de novo com o meu amigo E hoje nós vamos jogar x1, eu contra o Vitinho, mas eu tinha uma ideia Pô, mas ele tem o corto A, os dois tem o mesmo over, não os dois, mas o Vitinho tem o corto A Eu não, mas tudo bem, aí o time dele, e aqui o meu time humilde E vamos lá, né Ele que começa, né, porque a casa dele, bora para a partida Contra o Vitinho, nosso x1, mais esperado de todos Que bola para o Rodrigo Vai, Rodrigo Isso não é falta? Ah, falta Nossa Era isso, a surpresa Toma, vai Mas eu tinha que fazer o gol ainda Meu Deus, o rebote Pelo amor de Deus Como é que o Vitinho, meu Deus Eu apertei no botão horário Vitinho, vamos jogar duas, tá Beleza A próxima vai ser então na minha casa Porque essa é na tua Ui O corto A dele saiu Vamos Caralho Eu tenho tantos tempos que eu não sei Eu não sei como é que tirar o corto A para ele voltar para o ar Ah, é só tu clicar de novo, coisa lá Eu sabia disso, sério Eu sempre levava gol por causa disso Ixi Isso não é pênalti? Não é pênalti disso? Pena Não, falta para ti ainda Bora para a segunda partida, galera Ah, cara Que merda Esqueci de colocar ali Estou aí na casa do Vitinho de novo, mas Espero que não mude muito Carnaval Marquise Que droga Tá travando Boa, a caixa está aberta Ah, gostoso Nossa Ixi Gol também Golaço Pelo amor de Deus Quer ver o replay, rapaz? Cara, se ficar no agregado empatado Nós vamos ter que fazer o terceiro gol O terceiro jogo Meu Deus, eu chuto em ar Pênalti Não 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 é possível Meu Deus Falta para ele Meu pai Ele está bugando Tinha que ter passado para mim Meu Deus Também Mas como é que não saiu O Mar O Mar 1 Saiu Cara Que defesa Então O Mar 1 É muito bugado E também sobrou E também sobrou uma qualidade técnica Tá, tira Eu não fui Tem que cortar as fábricas Tá, vamos ver Tomei mais um gol Cara Eu precisi no mínimo Dois gols Fiz três gols No primeiro tempo Eu já Eu achei que era final Depois Depois Vamos na casa do Lucas Hoje vai ficar muito grande Vai, vem e vai Vamos Boa, bora Isto Três a dois no agregado Bora Minha Nossa Senhora Ixi Tô lascado Eu tô lascado Pelo amor de Deus Ih Perdi Perdi Não parece uma feleira Uma feleira Putz Ixi Perdi, cara Boa Tinha que ter ainda mais uma partida Se bobear Porque nem jogamos na minha casa Vai ter mais uma partida, galera Vai ter mais uma partida Beleza Que nós não jogamos na minha casa Tá Bora, cara Pro Pro último jogo Eu acho Tá Agora eu preciso fazer no mínimo dois gols Ixi Agora é na minha casa, tá Porque tá quatro a dois no agregado Aqui Boa Nossa, para de travar, meu Opa Ixi Meu Deus Para de travar Matira essa bomba daqui Boa Ixi Oh Tá Tá bom Vamos, vamos, vamos Pega Boa, minha zaga Caralho Aqui Aqui Oh Cara, para de travar Tem que jogar essa bola lá para a área Lá para o Benzema Benzema Minha, nossa senhora Eu preciso fazer dois gols no segundo tempo Oxe Oxe Tá Vamos Começa a ser muito tempo Vai, travou Tô travando para mim também Para mim, para Vamos Tá Aqui Boa Pega Benzema Benzema Porra, Rodrigo Oh Isso era falta, Juiz Juiz Poxa, gente Boa Seu lugar na prisão Tá bom Boa Aqui Boa Matos, chuta para escanteio Falei escanteio Boa Tá, escanteio Boa Não Daí eu ainda Vamos Meu Deus Vamos Bora Bora Mais um, mais um, mais um Tá Vamos Bora travar Nós conseguimos Eu sei Vamos Tô travando Bora Vai Trava Tô travando Ixi Para mim também tô travando Passa lá No Benzema Benzema Ah, ixi O Stonius conseguiu dar uma caneta no meu Benzema Aqui Vamos Pô Meu Deus Olha o espaço do cara Pelo amor de Meu Meu Cara Aqui Ah, quando vão fazer o gol o juiz encerra Rapaziada Pelo amor de Deus Ah, sacanagem Comecei perdendo E consegui virar Virar Que juiz de merda Quando eu vou fazer o gol Acaba o jogo Incrível Tá, deixa eu ver aqui Só pra não ter, né Vamos ver Tá 1 a 0 pra mim 4 a 1 pro Vitinho Ou seja 4 a 2 no agregado Daí 4 a 3 no agregado Ficou Tá E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se não gostou Também Deixa o likezinho E inscreve E tchau Beijo Abraço Até segunda E falou